O programa Mais Médicos completou dois anos com 63 milhões de pessoas atendidas em todo o país. E um estudo feito mostrou que a população aprova o Mais Médicos. 14 mil pessoas foram entrevistadas e 85% delas disseram que a qualidade do atendimento médico está melhor. Agora vai ser ampliada a formação de médicos especialistas. Veja na reportagem. Os profissionais vão ter mais oportunidades para se especializar. Foi assinada a portaria com a criação de mais de 3 mil bolsas de residência médica no país. Das novas vagas, 75% são para ampliar a formação de médicos especialistas em medicina geral de família e comunidade, que atuam mais perto da população. As regiões norte, nordeste e centro-oeste vão ter prioridade na distribuição das bolsas. Outra novidade é a regulamentação do Cadastro Nacional de Especialistas, que vai reunir informações de todos os médicos especialistas do país. E deve ajudar no planejamento do governo para a formação e distribuição de novos profissionais. Com isso nós podemos ter uma intervenção efetiva no que nós chamamos o segundo passo, que é o Mais Especialidades. Assim como fizemos o Mais Médicos, estamos aqui para dizer que o faremos. É mais complexo, é mais complexo. Mas nós conseguimos hoje uma visão sistêmica que vai nos permitir, e uma ação sistêmica, que vai nos permitir também dar consistência ao Mais Especialidades. O médico vai, na residência, passar pela medicina geral de família e comunidade, para que ele tenha uma visão abrangente, para que ele não seja apenas um especialista ou apenas um dependente em alta tecnologia. Em dois anos foram criados 50 cursos de medicina no país, com mais de 5 mil novas vagas. A Ana foi uma das beneficiadas por esta expansão, quando a Universidade Federal do Rio Grande do Norte resolveu levar o curso de medicina para Caicó, na região conhecida como Seridó. As minhas perspectivas de trabalho para o futuro é exatamente poder me fixar na região de formação e futuramente poder contribuir com a melhora da saúde, a melhora da realidade de saúde pública na região onde eu moro. Até 2017, vão ser criadas 11.500 vagas de graduação em medicina e 12.400 vagas de residência médica para a formação de especialistas em áreas consideradas prioritárias para o Sistema Único de Saúde. Com isso, o Brasil vai sair de 374 mil médicos para 600 mil médicos até 2026. O agricultor Natálio, de 55 anos, resolveu procurar o posto de saúde na área rural de Planaltina, a cerca de 70 quilômetros do centro de Brasília. No local, foi atendido por uma médica do programa Mais Médicos e descobriu que estava com uma crise de gastrite. Aqui, do jeito que estava, a gente não podia esperar, né? Agora, como esse programa chegou, eu acho que melhorou em vários lugares, né? Não foi só aqui. A médica que atendeu seu Natálio é a Ana. Ela está no Mais Médicos há cinco meses. O meu desafio é saber lidar com a maioria dos problemas que podem atingir essa população, né? Saber que eu não posso encaminhar todo mundo para o hospital, que é uma área distante. E trabalhar com a integralidade do atendimento mesmo. Trabalhar com prevenção, com a reabilitação, com tratamento. Acompanho o paciente desde antes dele ter a doença. A atenção básica ao paciente feita pela Ana é um dos pontos fortes do Mais Médicos. E os resultados já são sentidos. Este ano, mais de 91 mil pacientes em todo o país não vão precisar ser internados, graças a esse atendimento. Com isso, leitos são liberados para os que mais necessitam. Segundo o Ministério da Saúde, de 2003 para 2014, a redução no número de internações foi de 4% nos municípios que contam com médicos do programa. Também houve aumento de 33% no número de consultas realizadas entre janeiro de 2013 e janeiro de 2015. Foram apresentadas e aprovadas pelo Ministério da Saúde 26 mil propostas para reforma, construção e ampliação das unidades básicas. 11.959 já estão prontas, funcionando, entregues à população. Um investimento de 5 bilhões e 600 milhões de reais que o governo vem fazendo em parceria com os municípios e em alguns estados também se somando a essa parceria. Legenda Adriana Zanotto